Música Você tem que ficar sozinho Na rua não tem caminho Vocês! Me leva Bonito! O amor sempre foi contigo E agora que estou perdido No amor me leva pra casa Tive que perder você Também gostava de nada Não sei que perto Só você Sem ter você do lado Quem sabe cantar que eu quero ouvir? Hoje! Música Sempre a pessoa E o que? Coisa linda! Hoje eu sei E me tem Sempre a pessoa E o que? Teu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa De mim nessa Peixão na cabeça De mim nessa Besteza no olhar E já quando eu senti Essa luz Diz na Puxando rampa Pra chorar potentially Teu amor Perdi Amor – Figure ado – Evangelho Eu zestiro Poder – E na A história Você, Senhor, não é só o meu Deus E quando eu te busco, amado Você é o meu que procurar E quando eu te recebo Ele não me ajudava Então viaja no meu lado Sem medo de ser feliz Me dou meu amor para o Senhor Me levanta a cabeça Vem me ressaporto Eu sinto o brilho Mas sou seu jovem Sou seu primeiro Sou seu presente Que caiu no céu Mas sou de tudo Para cada lado Novo em meus braços E passo o sonhado Mas vem para crescer Você já merece ser Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou brincar Me esperando aqui Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez eu vou brincar Que estão aqui